Madrugada com Deus Do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando a espiritualidade de você Bom dia, bom dia, salve Jesus Salve Maria Santíssima Um dia especial hoje, por isso eu te peço licença para começar Neste dia que inicia-se 18, dia 18 de maio Há 21 anos iniciou-se essa casa, quer dizer, nasceu o Templo Maria Santíssima Olha só, você está aqui porque há 21 anos nasceu a Casa de Maria E essa casa que nos abriga, nos acolhe a todos Acolheu esse que vos fala e acolheu a todos vocês Que buscam, que buscam em Maria Santíssima Que busca em Jesus Que busca em Deus, que busca na espiritualidade O amparo, o conforto, a proteção, a prosperidade, o crescimento Que busca a descoberta O que nós fazemos dentro do programa Madrugada com Deus Se não nos descobrir como seres espirituais Como deuses que somos de nossas vidas Não é mesmo? E essa casa hoje completa os seus 21 aninhos Por isso, olha, me dá licença Parabéns pra você Nesta data querida Muitas e muitas felicidades E muitos e muitos mais anos de vida Ao Templo Maria Santíssima Que nos traz felicidades Que nos proporciona muita felicidade Não é? Muitas e muitas felicidades Eu falo de coração Eu recebo muito desta casa Eu tenho muito a agradecer a esta casa sagrada Que leva o nome desse ser sagrado Maria Santíssima Então, muitas e muitas felicidades O programa hoje é especial, sim É um programa especial, sim No programa de hoje nós vamos ouvir O coordenador espiritual desta casa E ele vai contar aí A sua própria história De dedicação A Jesus, a Deus, a espiritualidade E nós vamos aqui Trazer pra você Tudo quanto essa casa tem nos trazido Tudo quanto essa casa tem nos beneficiado Pra que você também seja Um destes Que você se beneficie, sim Porque a proposta do trabalho da casa é essa É trazer benefício a você É trazer, sim, prosperidade a você É trazer, sim, segurança a você Confiança a você Porque você é um ser especial Sabe, a pessoa mais especial do mundo Adivinha quem é Se não você Quando nós nos sentimos Essa pessoa especial do mundo Nós Nos damos esse valor De um ser especial E nos tornamos uma pessoa Cada vez melhor Mas sem dúvida Não tem ninguém mais importante Na minha vida que eu Como também não tem ninguém mais importante Na sua vida que você É por isso É por isso Que Todo esse trabalho que a casa faz É pra você Aí você pode dizer Mas, Júlio, você tá falando comigo? Ou você tá falando com João, Maria, José? Ué Tô falando com você mesmo Sabe Quando a gente para E pensa Olha só Vamos raciocinar nós dois Quando nós paramos e pensamos Tudo que está acontecendo No mundo É pra mim Mas como, Júlio, é pra mim? Se tem tantas outras pessoas no mundo Mas se eu estou aqui Percebendo esse mundo Esse mundo sou eu Olha, você está agora No programa Madrugada com Deus Tem outras pessoas no mundo Claro que tem milhares, né? São bilhões de pessoas Mas cada uma está no seu mundo Cada uma está no seu tempo Cada uma está no seu momento Cada uma está vivendo O mundo individual que criou Então, quando nós dizemos que O programa é feito pra você É porque você está nesta conexão Você está nessa sintonia Você é a pessoa mais especial O mundo que está acontecendo É pra você, sim Cabe a você saber valorizar esse mundo Cabe a você entender Que cada situação que você está vivendo É benefício pra você Claro que o meu mundo interage com o seu Mas eu tenho que valorizar o meu mundo Pra que com essa interação que estamos tendo agora Eu possa tirar de você o benefício E você tirar de mim o benefício Essa troca Mas eu preciso entender Que eu sou a pessoa mais importante Do meu mundo Isso é importante compreendermos, gente Como é? Pra quê? Pra evitar Que eu caia Nas tristezas Amarguras Angústias E me leve A entrar nesse caminho De depressão De desânimo Eu tenho que entender Que Deus está agindo Me possibilitando Crescer Prosperar No meu mundo Entenda Você É o seu mundo E a pessoa mais importante Que existe Bom Então vamos fazer a nossa prece Pra passar a palavra A este espírito amigo Adolf Schutz O mentor da casa Casa de Maria Aniversaria Então eu peço licença Pra que hoje Façamos a prece Da Ave Maria Ó Senhora da paz Senhora do amor Senhora da esperança Maria Santíssima Obrigado Obrigado Mãe Por nos conceder Neste mundo material Esta sagrada casa Que nos ajuda tanto Mãe Obrigado de coração E com o coração repleto Deste sentimento De gratidão Nós dizemos Ave Maria Cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Ó Santa Maria Mãe de Jesus Rogai por nós Mãe Os teus filhos Agora E por toda a eternidade Amém 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 Obrigado Mãe Obrigado 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 Por este dia O dia de aniversário Do Templo Espiritual Maria Santíssima Passo a palavra Então ao nosso Coordenador Espiritual Adolf Schultz Muita responsabilidade Trazer à terra As mensagens de Jesus Contamos Com os abnegados Trabalhadores Encarnados Todos esses falangeiros Dedicados Por uma causa Dos fardos pesados São divididos Com os amigos Irmãos de trabalho De muitas vidas Agradecemos A dedicação De cada um O esforço De cada um Em compreender De cada um De cada um De cada um De cada um Legenda Adriana Zanotto 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 Chegando aos ombros Já não podíamos mais escrever Mas nos restava a palavra Que a palavra fluia Diante de receitas Do qual não poderíamos mais confeccionar Mas do qual os assistidos poderiam fazê-los Dessas fórmulas Que trouxeram-nos que trouxemos a vocês para curarem-se os males E as cordas vocais E as cordas vocais Depois a voz e depois a voz e depois a voz desapareceram Mas nada era mais importante do que o olhar Ouvindo os nossos irmãos e os nossos irmãos e os nossos amigos quando não poderíamos mais falar Conhecendo-nos bem Através dos olhos Através dos olhos Pelo olhar Pelo olhar E assim Durante meses Seguíamos a nossa jornada Aos trabalhos de misericórdia Aos trabalhos de misericórdia Para ajudar nossos irmãos Aos trabalhos de misericórdia Até o momento Em que numa bela manhã De uma sexta-feira Nossos irmãos nos convidaram A levantar-se Eram quase cinco e meia da manhã Ali Nós acordamos Sem dor Sem atrofias Fomos ao encontro Do nosso irmão Do nosso irmão Do nosso irmão Do nosso grande irmão Bezerra de Menezes Que nos convidaram A caminhar Pelos jardins Desta casa maravilhosa No hospital No hospital Maria Santíssima E andando Entre flores e fontes Entre muitos irmãos Dos irmãos Que vinham a nós Que vinham a nós Regozijando a vida A alegria O fim de um cansaço O fim de um cansaço O começo De uma nova vida De uma nova vida Conservem os amigos Tratai-vos como amigos Não esmoreçam Pelos problemas físicos Não esmoreçam Pelas críticas Pelas perseguições Não esmoreçam Não esmoreçam A dor passa Todos os problemas passam E aqui estamos Com todos vocês Caminhando juntos A dedicação desse espírito Que designado por Maria Santíssima Reuniu todas as condições espirituais E condições materiais Para que essa casa Pudesse fazer esse trabalho Que ela vem fazendo Há 21 anos Obrigado De coração A este espírito Adolfo Schutz O mentor espiritual Do Templo Maria Santíssima Olha Um fortíssimo Abraço De gratidão Por nos conceder Este espaço sagrado Não temos palavras De agradecimento Agora Paulo de Moraes Mas vai nos trazer Mais um trecho Do Apocalipse De Jesus Depois da ordem Para que fosse escrita Uma carta A igreja De Laodiceia E a apresentação De quem remete A essa carta O Cristo Já no versículo 15 Ataca o principal ponto Que deseja ver mudar Nos cristãos Que vivem em Laodiceia Ou seja A temperança Eles eram mornos Não eram frios Nem quentes O que sugere Que não estavam Muito aí Para a mensagem Do cristianismo Para eles Tanto fazia Se havia progresso Ou não Assim como A água Que lhes chegavam Eram mornas Sempre mornas Pois Laodiceia Que parecia Ter tudo Carecia Do mais básico Dos recursos A água Recursos Para a vida Laodiceia Não tinha nenhum Recurso hídrico O próprio A água Precisava ser Trazida Por meio De aquedutos E sempre Lhe chegava Morna E cheia De sedimentos O que a tornava Detestável Jesus Compara Os cristãos Que ali haviam A essa água Morna E intragável Por isso Afirma De estar A ponto De vomitá-los Da sua boca E não é Por não serem Quentes Nem frios Mas por julgarem-se Ricos E abastados A ponto De não precisarem De coisa Alguma O que representa O orgulho E o preconceito Diante de Deus Eram pessoas Mais interessadas Em progresso Material Do que Progresso Espiritual Não Ligavam Para as coisas Do espírito A não ser De uma espécie De formalidade Para aparecer Diante dos demais Estou rico E abastado E não preciso De coisa Alguma Esse era um Provérbio Muito comum Entre os ricos De Laodiceia Mas o problema Apontado por Jesus No Apocalipse Não era esse O problema Dessa igreja Era que os cristãos Passaram a usar Dessa mesma ideia Deixando-se Influenciar Pelo mundo Em vez de Influenciar O mundo Com as ideias Do Cristo Parece que o mundo Se afirmou Como os de Laodiceia Não parece? Tanto que nem Ouviu o conselho Do Cristo Que diz Para essa igreja Diz numa linguagem Figurada Pelo Comércio Da cidade Para que comprasse Dele Do Cristo Ouro Refinado Pelo fogo Para ser Realmente Rica Espiritualmente Vestiduras Brancas Para que não se mostrasse A vergonha Da nudez espiritual Colírio Para abrir os olhos Espirituais E perceber Toda a riqueza Da vida De humildade Vida de Integração No Pai Celestial Mas o mundo Ouviu? Não O mundo Não ouviu A orientação Do Cristo Ou Se ouviu Não Entendeu Daí Toda essa Grande Confusão Que vai Pelo mundo Também Essa pandemia Que assola A humanidade Mas não Por castigo De Deus Uma vez que Deus Não castiga Os seus filhos São os próprios homens Que decidem Espiritualmente O caminho Que vão tomar E o Pai Celestial Nos dá Pela lei Do livre Arbítrio As oportunidades Solicitadas Ao final Tudo Tudo serve Ao propósito Divino Isto é Que todos Alcancemos Os mais Elevados Estágios Da evolução Espiritual Chegando ao ponto Em que Jesus Deseja Ou seja O da perfeição No versículo 20 Jesus afirma Mais uma vez A promessa Da sua volta Pela figura De bater A porta Esperando Que a porta Lhe seja aberta Diferentemente Da carta Igreja em Filadélfia Na qual O Cristo Põe diante Dos cristãos Uma porta aberta Aqui Em Laodiceia Ele encontra A porta fechada Pois se aberta Estivesse Não precisaria Bater Ou chamar Poderia entrar Não é assim Que acontece Mas Ele Insiste No chamado Até que Alguém lhe escute A voz E a reconheça Como a voz Do seu pastor E lhe abra a porta Para participar Da ceia Mais adiante No capítulo 19 O anjo Convocará Todas as aves Do céu Para a grande Ceia de Deus Ainda em Contraponto Dentro do tema Da riqueza Da cidade De Laodiceia No evangelho Segundo Mateus Capítulo 19 Dos versículos 23 a 30 Enquanto Jesus Falava sobre O perigo Das riquezas Ao ser questionado Por Pedro Sobre o que Os discípulos Receberiam Por haver Largado tudo Para seguir O mestre Ele afirma Na regeneração Na regeneração Quando o Filho de Deus Se assentar No trono Da sua glória Seus discípulos Igualmente Se sentarão Em doze tronos Para julgar As doze tribos De Israel Semelhante honra Será dada Aos de Laodiceia Que se tornarem Vencedores Ou seja Embora tudo Na humanidade Os tente convencer Das facilidades Do mundo Como a dizer O entrar Pela porta larga Eles permanecem Fieis ao Cristo E ao seu evangelho Pois o Cristo É o maior exemplo Quando venceu O mundo Como O será proclamado No capítulo 5 Versículo 5 Jesus Continua Batendo A porta Da humanidade Ele afirmou Eis aí Estou a porta E bato Todo dia Jesus Vai a sua porta E bate Chamando você Será que você Não vem para o caminho Do bem? Será que você Não lhe vai Abrir a porta? Ele diz Se alguém Abrir a porta Eu entrarei Em sua casa Porque ele Me ouviu a voz E cearei Com ele E ele Comigo Você já Imaginou Como seria Formidável Poder cear Com Jesus? Jesus Sentar Assim a mesa Com você Ceando Com você Já imaginou A glória De tudo isso? É Meus queridos Irmãos E irmãs Jesus Ainda Está Chamando Mas agora De uma forma Quase que Compulsória Porque não há mais Tempo Ele já Está voltando Para dar a cada um De acordo Com as suas Obras E amanhã Continuaremos Analisando O Apocalipse De Jesus Segundo São João Até lá Obrigado Obrigado Paulo de Moraes Obrigado 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 Esse dia especial Não decorrer de todo dia Acompanhe aqui O Templo Maria Santíssima Que esse dia especial De aniversário da casa Comemore conosco Comemore conosco Tá bom? Deixa aqui o seu depoimento Hoje mais do que nunca Deixa o seu depoimento De gratidão A essa casa Se é que você tem algo A agradecer Agradeça Se tem algo a comentar Comente Se tem algo aí A A A nos chamar A atenção Comente Não tem problema não Tá bom? Amanhã estaremos de volta E hoje Estaremos o dia inteiro aqui Falando sobre O trabalho dessa casa Templo Espiritual Maria Santíssima Que completa 21 aninhos de vida Amanhã estaremos aqui Forte abraço Salve Jesus Salve Maria Santíssima Madrugada com Deus Do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando a espiritualidade de você Templo Espiritual Maria Santíssima Aplausos Do Templo Espiritual Maria Santíssima Templo Espiritual Maria Santíssima Legenda Adriana Zanotto